Música As florestas nativas, elas têm sido historicamente transformadas em áreas de produção agrícola. Pastagens, plantações de cana, soja, laranja, justamente com o objetivo de maximizar o retorno econômico que a terra dá ao produtor rural. Então, muitas vezes, essas florestas nativas, elas não geram renda para o produtor e uma vez convertidas em áreas agrícolas, elas passam a gerar renda e a motivar que esse agricultor mantenha esse uso do solo. Por mais que a produção agrícola, ela seja importante para a sociedade, para o nosso país, em algumas situações ambientais, ela pode gerar degradação e comprometer a qualidade de vida das pessoas. Como, por exemplo, quando essa produção agrícola ocorre perto de cursos d'água, em áreas declivosas, de solos vulneráveis à erosão. Em vários contextos, tem hoje se buscado recuperar a vegetação nativa nessas áreas ambientalmente frágeis e importantes para a geração de serviços ambientais. O desafio da recuperação dessas florestas nativas é que o agricultor deixa de ter a renda que ele tinha com a atividade agrícola e, ao mesmo tempo, ele tem que investir dinheiro nessa nova atividade para que a floresta possa se recuperar. Então, surge o desafio. Como transformar a recuperação de florestas em uma atividade economicamente viável, em um uso do solo que seja rentável ao produtor rural, de forma que ele não perca tanto ou até tenha lucro com essa mudança no uso do solo. O que é possível, muitas vezes, quando uma pecuária de baixa intensidade, de baixa rentabilidade, é transformada em plantios de espécies madeireiras com alto potencial de mercado. O desafio que surge, então, é como transformar essa atividade que hoje é demandada pela sociedade em função dos benefícios que ela traz para a conservação do solo, dos recursos hídricos, da biodiversidade, mas que, ao mesmo tempo, onera o produtor rural. Então, o desafio desse nosso projeto foi buscar formas, testar caminhos para transformar a recuperação de florestas em uma atividade economicamente viável. Esse é o projeto temático, bases científicas para a implantação do Código Florestal. É um projeto financiado pela FAPESP em 2013, que tem a participação de muitos pesquisadores, de diferentes instituições do estado de São Paulo e fora dele, para os quais, antecipadamente, eu já agradeço todas as contribuições feitas no projeto. E é um projeto que tem cinco módulos. Foram estabelecidos cinco módulos de pesquisa dentro da perspectiva de gerar conhecimento científico que possa sustentar a política pública. E, nesse caso, a política pública ambiental, sustentando a aplicação do Código Florestal em São Paulo e no resto do Brasil. Essa é uma das situações. Isso aqui era um pasto, um pasto que foi caracterizado inicialmente com o potencial de regeneração natural e o que a gente adotou aqui é o que nós chamamos de restauração passiva. Ou seja, só isolamos o pasto das ações de perturbação, no caso, as roçadas manuais e a presença do gado, e deixamos a expressão da regeneração natural. Foi bastante interessante porque ocorreu, inicialmente, uma ocupação do que é chamado, aqui na região de vassoura, Bacaris Dracoculifolia, que fez toda a ocupação da área, criando uma fisionomia florestal, numa altura de 3, 4 metros. Essa vassoura durou em torno de 4 a 5 anos. Essa área está com 5 anos nesse processo de restauração passiva. E, agora, o que está acontecendo? A vassoura está saindo do sistema, então, essas árvores que nós estamos vendo mortas aqui são os indivíduos de vassoura que estão saindo do sistema, liberando a área para a regeneração natural que tinha o potencial de acontecer aqui. Só que, com detalhe, a regeneração natural está acontecendo, tem vários indivíduos, mas como esses indivíduos estão espaçados, a braquiária também voltou, que era a situação original da condição da pastagem aqui. Então, essa é uma situação que nós estamos com 5 anos de restauração passiva que ainda não estabeleceu a cobertura florestal. Pode ser que ela venha a se estabelecer, porque tem vários regenerantes nativos aqui, mas talvez não aconteça na escala de tempo necessária para cumprimento das exigências da lei ambiental. Então, essa é uma metodologia que nós temos discutido, que é muito interessante para algumas situações, mas ela pode não funcionar na escala de tempo que nós gostaríamos que ela funcionasse. Essa é uma segunda área do projeto temático, do módulo 2, onde nós testamos metodologias de restauração mais adequadas para cada situação de degradação, adequadas em termos de eficiência e custo. Mas, nesse caso aqui, a situação original era um pasto de alta declividade com afloramento de rocha que tinha um alto potencial de regeneração natural, onde caberia a metodologia de restauração passiva, assim como na área anterior que nós comentamos há pouco. Mas, nessa situação aqui, nós decidimos fazer uma variação da restauração passiva, porque, além de isolar a área dos fatores de degradação, aqui no caso, a presença do gado e as roçadas periódicas, nós decidimos também por uma condução da regeneração natural, o que nós chamamos, então, de restauração assistida, onde os regenerantes foram identificados, foi feito o controle de competidores desses regenerantes e, a partir desse controle de competidores, nós fizemos também o adensamento dos vazios que não tinham regeneração natural, plantando as espécies de recobrimento e, posteriormente, fizemos o enriquecimento da área com as espécies da diversidade. Então, isso foi muito interessante para nós observarmos as diferenças entre as metodologias, acabamos de ver a restauração passiva lá e aqui estamos vendo a restauração ativa, com a mesma idade, as duas áreas com cinco anos e aqui nós já temos uma estrutura florestal concebida e essa estrutura florestal já foi enriquecida com as espécies de diversidade, onde a impressão que temos é que não precisamos fazer mais nada e essa floresta vai avançar para uma floresta madura. Então, isso é que nós temos chamado no projeto temático de restauração assistida, que é aproveitar a regeneração natural, mas manejar essa regeneração natural para acelerar o processo de ocupação da área e, com isso, cumprir os prazos que estão estabelecidos no Código Florestal. Essa é mais uma situação do módulo 2 do projeto temático. O módulo 2 tem como objetivo testar as metodologias de restauração para cada uma das situações de degradação e essa é uma situação bastante interessante, porque essa originalmente era um pasto numa situação de altíssima pitidão agrícola, ou seja, um pasto numa situação pouco declivosa, totalmente mecanizado e foi um pasto muito bem implantado. E por essas condições, é um pasto que não tem regeneração natural. Então, esse pasto está abandonado há cinco anos, as áreas vizinhas a essa área de restauração, e não tem nenhuma regeneração natural. Então, nessa situação onde não existe potencial de regeneração natural, a metodologia de restauração recomendada é o que nós chamamos de restauração ativa, onde nós precisamos introduzir as espécies nativas ou como sementes ou como mudas. E essa é a metodologia que nós testamos aqui, a metodologia que nós estamos recomendando hoje como restauração dessas áreas sem potencial de restauração natural, que é combinando espécies nativas com adubação verde. Então, como é que foi feito aqui? Essa área tem cinco anos, foi usada essa metodologia, onde foi plantada inicialmente uma linha de espécies de adubação verde, são quatro a cinco espécies de adubação verde, com diferentes ciclos, que vão desde seis meses, um ano, até três anos. A última espécie dura em torno de três anos, que é o feijão guandu, foi implantado aqui nessa linha. E nessa linha aqui foram plantadas mudas de espécies nativas que nós chamamos de recobrimento. São espécies nativas escolhidas regionalmente, que tem a característica de bom crescimento e boa cobertura. Então, ela tem que ter esses dois requisitos de promover uma cobertura rápida nessas áreas de restauração. E rápido, eu estou dizendo, uma cobertura com um, dois anos, ela já tem que ter uma estrutura florestal. Então, foram plantadas essas mudas de espécies de recobrimento alternadas com linhas de espécies de adubação verde. Então, num primeiro momento, essa linha de adubação verde cresceu muito rápido e sombriou a gramínea. Então, o papel da adubação verde, além da questão de solo, de fertilidade do solo, é de promover o sombreamento da gramínea, que é o principal fator de insucesso dos projetos de restauração. Então, essa adubação verde recobriu a gramínea, diminuindo a necessidade de aplicação de manutenção e, logicamente, de aplicação de herbicida, enquanto as espécies de recobrimento estavam crescendo. Com um ano, um ano e meio, as espécies de recobrimento passam a adubação verde e são elas que começam a determinar a estrutura florestal. Nesse momento que as espécies de recobrimento começam a criar a estrutura florestal, aqui nós entramos com a fase do enriquecimento, porque até o momento nós só tínhamos plantado 10 espécies de recobrimento. Agora vamos entrar com a fase do enriquecimento, é que é enriquecer essa área em restauração com mais 80, 90, 100 espécies nativas. Uma das oportunidades mais evidentes para transformar a recuperação de florestas em uma atividade economicamente viável e rentável para o produtor rural é a produção de madeira. Então nós temos várias espécies nativas, como o jequitibá rosa, que tem um grande potencial de produção de madeira, madeira de alta qualidade e que hoje falta no mercado. Com a redução do desmatamento da Amazônia, houve uma queda na oferta de madeira tropical. Então hoje o mercado demanda madeiras tropicais de altíssima qualidade produzidas em plantações. Então existe a possibilidade de se desenvolver modelos de recuperação de florestas voltados para a produção de madeira. De forma que nós consigamos recuperar as funções ambientais dessas áreas em recuperação, beneficiar a biodiversidade, proteger o solo e a água, ao mesmo tempo em que se gera um bem florestal demandado pelo mercado e de alto valor. O desafio para a consolidação desse novo modelo de produção de madeira consiste no desenvolvimento da tecnologia de base para esse novo modelo de produção florestal. Então, por exemplo, para a produção de jequitibá rosa, essa árvore aqui tem 30 anos de plantio nessa área aqui de recuperação, tem um fuste bastante retilíneo, um diâmetro de uns 50 centímetros, ideal para a produção de madeira serrada. No entanto, uma outra árvore próxima, ela pode ter muita tortuosidade, muitos fustes e ter crescido menos. Como resposta, a variação genética que existe dentro dessa espécie. Então, o primeiro gargalo que nós temos e que ao longo do projeto nós tentamos superar foi gerar materiais genéticos de boa qualidade para a produção de madeira. Reduzir um pouco essa variação genética dentro dessas espécies potencialmente manejadas de forma a maximizar o potencial de produção de madeira. O segundo desafio consistiu em desenvolver modelos de plantio que ao mesmo tempo conciliassem os benefícios ambientais da recuperação de florestas com muitas espécies, ao mesmo tempo em que favorecesse a produção de madeira em sistemas que permitissem a mecanização da colheita, o arraste de toras e ao mesmo tempo a integração de espécies com diferentes características. Então, nós testamos diferentes formas de agrupar as espécies em arranjos de produção que fossem viáveis do ponto de vista ecológico e do ponto de vista econômico. Um terceiro gargalo consistia em escolher quais espécies deveriam ser incorporadas a esses modelos. Muitas espécies nativas são reconhecidas pelo seu valor da madeira, como por exemplo a peroba rosa, mas essas espécies foram exploradas no contexto do extrativismo. O homem entrava numa floresta e colhia do dia para a noite uma árvore com 200, 300 anos de idade. No entanto, a produção dessa espécie em uma plantação pode não ser viável se a espécie crescer muito. Então, uma outra pesquisa que foi feita ao longo desse projeto foi avaliar plantios em diferentes idades e avaliar o potencial de várias espécies historicamente exploradas de florestas nativas num contexto de restauração florestal. Então, nossa equipe visitou vários plantios ao longo da Mata Atlântica e nós medimos o diâmetro da árvore, a altura do fuste comercial, ou seja, até a primeira bifurcação, onde eu consigo ter uma única tora para a exploração de madeira depois, a tortuosidade desse tronco e nós avaliamos como a projeção de crescimento de cada uma dessas espécies e associamos essas características com a qualidade da madeira, de forma a gerar uma lista de espécies potenciais para uso em projetos de recuperação florestal que possibilitem futuramente a exploração de madeira serrada. O objetivo do módulo 5, neste projeto temático, é monitorar projetos de restauração em busca das melhores estratégias e métodos de monitoramento para a restauração florestal na Mata Atlântica. Então, dentro desse módulo, nós monitoramos mais de 500 áreas com projetos de restauração florestal implantados e buscamos identificar quais os melhores indicadores para esse monitoramento para a gente atestar que as áreas de fato são bem sucedidas. Além disso, a gente busca identificar quais espécies são importantes para cumprir um papel de recobrimento da área quando plantios de restauração são feitos. Então, a gente usa os dados desses monitoramentos para avaliar quais as melhores espécies para cumprir determinadas funções nos plantios de restauração. Nós estamos ainda compilando dados dos monitoramentos, mas a gente já monitorou mais de 500 áreas e já conseguiu, para alguns indicadores ecológicos, encontrar os valores de referência, que seriam os valores que devem ser buscados a partir da restauração. Então, quando a restauração atinge esses valores, a gente tem uma segurança maior para dizer que a área vai ser sustentável no tempo e vai, de fato, cumprir o papel e trazer os serviços e os benefícios à biodiversidade que a restauração florestal gera. Legenda Adriana Zanotto